Um senhor de idade não divulgada, conhecido como seu Antônio, foi vítima de uma tentativa de homicídio no setor industrial na rua Palmares, na noite deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate de seu Antônio, a vítima havia sido esfaqueada por várias vezes. Entrou uma solicitação de ferimento para a arma branca, chegando no local a gente deparou com uma situação do senhor esfaqueado, ele tinha dois ferimentos no abdômen, um no tórax e um no antebraço. Essa dos abdômen saiu as vistas para fora, mas a gente já fez um curativo e tal, ele estava consciente e entrou já aqui no hospital, já estava perdendo um pouco da consciência, mas já está com a equipe médica para fazer todos os procedimentos. Segundo testemunhas, seu Antônio era dono da residência onde ocorreu a tentativa de homicídio. Ele abrigava o suspeito que ingeria bebida alcoólica. Em um dado momento da noite, se desentenderam e começaram a discutir. Ele é morador da residência onde eles teriam, esse seu Antônio, ele receberia algumas pessoas que vêm da fazenda para a cidade e ele cobraria, pelo que a testemunha disse, ele cobraria alguns valores para essas pessoas pernoitarem na casa dele. Esse rapaz teria desferido a faca contra ele, chegou de uma fazenda na noite passada e hoje ele estaria ingerindo bebida alcoólica, estariam várias pessoas reunidas nessa residência e em dado momento começaram a discutir. Esse rapaz que veio da fazenda ontem, a qual a gente não sabe o nome dele ainda, puxou uma faca para o senhor Antônio, a testemunha tentou intervir, ainda derrubou ele e trocou o suco com ele ainda. Quando o senhor Antônio tentou tomar a faca desse rapaz, acabou sendo esfaqueado na região abdominal. A polícia militar realizou diligências para encontrar o suspeito, mas até o momento, ninguém foi preso.